e aí galerinha firmeza m2 game na área estou de volta com mais um vídeo de pubg mobile e hoje vou trazer para vocês mais uma novidade referente ao pubg versão light speed chinesa tá pessoal é saiu mais uma novidade lá na beta da pubg a 0.10 já está na 0.10 é aberta vai ser atualizado em breve o nosso vai para o 0.8 ainda né que a versão global da play store firmeza é estava pesquisando aqui sempre estou atrás da novidade buscando as coisas do jogo aí coisas novas que vão sair para o jogo é tudo que sai lá vai sair aqui demora mas vem pra cá firmeza lá saiu agora galera é o modo é o mapa com chuva e com relâmpagos igual o sun rock lá quando chove tem a um relâmpago os raios fica da hora estava vendo a game playzinho aqui do canal rei lagarto vou deixar a descrição o link do canal dele firmeza para quem quiser se inscrever lá naquela força também pra ele é eu vou estar mostrando aqui um pouco longo então está adiantando mostrando alguns pontos deixa uma opinião sobre essa atualização firmeza que vai sair lá primeiro tá 0.10 da china pessoal não é o nosso nosso vai dar para o 0.8 ainda tá o nosso vai sair uma passam rook né embora ver aqui ó eu falei ó clima dinâmico água chuva que é e a água é chuva né e o relâmpago raio tá aqui ó vou botar um pouquinho alto você está escutando o barulho aí do da chuva aí galera muito da hora clima dinâmico como é que vai funcionar tudo tá jogando beleza do nada vai começar a chover um começou a chover você chover começou a ampliar e também do nada vai poder né parar de chover do nada para chover do nada para de rampiar como vocês podem ver aí ó tá muito maneiro o o essa chuva tá sensacional eu eu acho que se você somar para são rock são rook né eu não sei se você tem outros mapas tentei pesquisar e puxar informações caso eu venha descobrir aí se eu souber de alguma coisa alguma novidade se foi outro mapa eu passo para vocês de mesa em primeiro momento me instante é só esse mapa vai ter esse esse modo assim modo de chuva e porque só foi só que me prende esse mapa vou adiantar que ela tá vendo que eu acho que que essa parte vocês a parte que eu queria mostrar pra vocês olha a lama no chão galera olha lá na lama no chão aqui na minha direita eu vou conseguir ver porque na lama aqui ó ó o barulho que da hora galera o barulho do relâmpago do raio e olha o chão molhado que massa muito massa é por isso que eu sempre estou buscando informações eu jogo bastante os pubs de lá de fora tanto da time como da light speed lá de pedra jogo muito chinês por causa do ping galera eu só jogo para mostrar atualização tá já tem sem o da o da time eu jogo mais porque o ping é menor eu consigo jogar de igual para igual com outros players entendeu esse aqui o ping é muito alto então você fica muito assim em desvantagem com outras pessoas entendeu outros players a avançar aqui para ver mais um pouquinho e tipo assim parece que vai escurecendo lá o tempo vai fechando para escurecer não só chovendo aqui da hora ele que eu vou a partir da fua aqui entendeu a lata de acata chuva olha que maneira porque o vídeo não ficou legal a gravação dele ficou boa entendeu não ficou boa gravação se pegar um celular e bom o gráfico bom gravar legal com a imagem boa nossa vai ficar genial pessoal quando sai esse esse essa atualização eu vou trazer a game play vinha pra vocês o gráfico vai ficar top você não poder ver como é que tá da hora esse jogo o da time o da time já tá maneiro imagina esse aqui nossa tá muito da hora muito mesmo lá e fica chovendo direto da hora lá então 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 aqui a galera esse esse modos de chuva e raio é aleatório tá tu pode entrar pode estar só pode entrar aposta com neblina pode entrar vai estar com um neblina não sei se tem não desculpa mas pode tratar com o sol pode até pode entrar na partida com chuva e mesa não é eu quero jogar com chuva não é clima dinâmico então é o clima que pode mudar é um clima aleatório aí muito barulho da chuva muito massa muito massa que o jogo está evoluindo muito jogo está ficando muito e está muito idêntico ao do pc entendeu o da time lançou a coisa do tipo de balançar outra e fica assim de aquela briga saudável entre os entre os dois particularmente eu gosto de jogar todos eu gosto de jogar todos todos são bons o problema da china que é o ping entendeu lá também na frente mas o meu ping então basta não é aqui o o global é o nosso da pela história aguardar as atualizações que virão mais pra frente entendeu a nossa agora vai vir para o 0.8 eu acho que eu creio que até o final do ano vai vir para o 0.9 e ano que vem já tá zero ponto 10 eu acho que até o final do ano eu acho que até o final do ano é ela vai para 0.10 ou 0.9 essa minha opinião então é isso pessoal muito obrigado mais uma vez não se esqueça de deixar o like no canal isso ajuda muito canal do m2 aí e também quem não é inscrito que chegou aí tá conhecendo agora o canal deixar que ela se inscreveu no canal ativar o sininho de notificações daquela força para os comedores valeu muito obrigado galera até a próxima valeu falou é nóis